Para a entrada da área, Jean Vitor, perda à esquerda, Cássio! Uma paulada do Jean! De primeiro, uma pancada, veja, ele pegou de três dedos, uma bola cheia de veneno, e o Cássio foi buscar! Bola difícil, mão direita, veja aí, por outro ângulo. Cássio mandando a linha de fundo desse canteio!